Ela Tem Um Jeito Lindo Ela Tem Um Jeito Doce De Tocar Meu Corpo Que Me Deixa Louco Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beijo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beijo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Ela Tem Um Brilho Forte Brilha Feito Estrela Ah, Eu Adoro Vê-La Fazendo Aquele Amor Que Me Enlouquece, Me Embriaga Me Envolve O Teiro E Me Faz Prisioneiro Um Louco Sonhador Ela É Demais Ela Sabe Me Prender Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beijo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beijo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Beijo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Louca, Uma Louca